A Rádio USP apresenta Programa de Índio Neste ano de 2015, a nossa Constituição Brasileira completa 27 anos e estamos aqui assistindo a um ritual quase secreto que é a diplomação da nova legislatura de congressistas brasileiros Será que nós temos mais algum indígena eleito nessa última legislatura? Irmãos indígenas quilombola e camponeses Na Câmara Federal lutarei pela reforma agrária popular, educação, saúde e contra o PEC 215 Demarque o seu voto, cacique lá de verão 5 mil Nunca tive assim apoio econômico dos partidos Eu não sei, eu não recebi nenhum centavo Eu sou o único deputado que chegou sem dinheiro aqui na Câmara Gente falava, imagina como que Juru não vai entrar na plenária Imagina índio o que vai resolver na plenária Imagina como que índio vai representar índio E eu quero saber, imagina o que quem branco representa aqui no Brasil Esse é ter o índio no poder Esse é o nosso sonho Como o Juruna foi um dia Vamos construir um partido que seja a nossa cara A cara do índio A cara e o miolo do índio E aí nós vamos conseguir Isso é o tratamento E aí E aí E aí